Desde o ano passado, quando a prefeitura cancelou o contrato com a empresa responsável e que administrava a Zona Azul na capital, ficou difícil achar uma vaga para estacionar no centro da cidade. A boa notícia é que um contrato emergencial está prestes a ser assinado e em torno de 2.400 vagas vão voltar a fazer parte do sistema de estacionamento rotativo. A empresa selecionada foi a Riso Parking, que é do estado de São Paulo. Tem algumas operações em várias cidades do Brasil e o modelo que a gente contratou foi um modelo que nesse momento não é possível utilizar parquímetro, por isso inclusive a redução do número de vagas, que nós teremos um potencial maior aqui no centro, mas a gente reduziu para áreas mais, concentrar mais a operação para atender a emergência mesmo. A gente vai trabalhar com pontos de venda, venda por aplicativo, venda pelo site e também com o apoio dos monitores que vão fazer esse serviço de organização das vagas. E a ideia é que até final de março a gente já tenha uma operação funcional. A cobrança vai permanecer com o mesmo valor, de R$ 2,00. E a Prefeitura estuda uma maneira para aqueles que já tinham créditos do sistema anterior recuperarem o saldo. Quem tinha créditos no passado, a gente está tentando resolver a situação trazendo esses créditos para o novo sistema, mas isso também depende de uma ação da nossa procuradoria e da ação da parte fiscal, porque esses valores ficaram com a outra empresa e não vieram para o sistema. Enquanto esse contrato emergencial estiver ativo, a Prefeitura segue os trabalhos para o processo de uma licitação definitiva.